Ah tá, a gente tava caçando o chato do Manfredo, né? Tá fugindo das nossas investidas. Daqui ele não tem como passar, velho. Boa. Aproveitar pra pedir resgate pra pegar dinheiro aqui. E vamos voltar pra cá agora pra pegar a cidade dele. Ah, pode colocar pra você agora. Eu vou falar o Goblin, não quero isso. Inclusive deixa eu arrumar esse negócio de sumir o alerta. Remoção pode ser menos. Tá demorando muito pra sumir. Acho que aqui tá bom. Deixa eu ver, tá bom. Ah, bem melhor. Ah, aqui buffa todas as fantariias no geral, né? Artilharias... O que são os bons? Acho que buffar mais as artilharias, velho. É, você buffa mais os retalhadores citaurinos só mesmo, né? Eu vou colocar aqui o baluarte cristal negro. Graças a armaduras úteras resilientes forjadas com sangue e fogo infernal, os anões do caos são uma poderosa parede defensiva mais resistente que aço. Pronto para parar inimigos incautos e soberbos. Armadura mais 4 para infantaria de corpo a corpo de anões do caos. Isso aí, concordo plenamente. Isso aí, concordo plenamente. Chastra Cagote. Desert Drifts aqui em cima, que a gente tava brigando com o... Grizzles. Vão continuar subindo. A gente não vai alcançar ali ainda. A gente não vai se tocar, né? Ainda não tá? A gente não vai alcançar aqui. A gente vai se tornar um sozinho do caos. A gente vai se tornar um sozinho do caos. Alcançamos! Tá... Como estamos aqui, dá para melhorar a Guardação de São Paulo. Melhorar, por que não? Zulfur vai pro level 3 Pra se proteger E aqui pode virar pro level 2 Situação do trono aqui Ainda estamos naquele impasse Do qual eu acho que vou ter que roubar Uma posição desse cara aqui Mas em 300 é foda Pergunta diferente pra roubar Eu queria na verdade pegar esse bônus de comboio Mas esse bônus aqui é o melhor Deixa eu lembrar onde tava ali Que eu não lembro Ah, esse aqui de baixo que eu queria pegar Essas 3 aqui tão mais perto Minha renda não sobe A gente tá na pindaíba apenas Ações neutras Mexam rápido aí que vocês tomam muito tempo E aí, João, boa noite O Valkyra morreu pra guardação de novo Parabéns, Valkyra Boa noite, Nélio Opa Pelo visto Não, eles tomaram assim também Esses cornos Qual que vocês tomaram, velho Eu queria que vocês peguem um novo E vocês não fazem, velho Ganança de Drashoaf é esse aqui? É esse aqui O cara pegou minha bateria de tremor, velho Cara, eu vou precisar juntar então 150 450 Eu vou pegar 450 Eu vou pegar o último acertamento que falta aqui E vou pegar o próximo já no nível 3 Porque não dá Esses caras tão me tirando, velho Eles realmente esperam você pegar a posição pra pegar Aqui falta, é absurdo O que aconteceu aqui na eficiência? Aqui eu tô recebendo mão de obra, mas nem precisa Não foi? Aqui falta colocar Sem ser humaninhos Esse que tá preso Morreu Agora a gente tá montando o Lamaçu Lamaçu é nice Talismã do Vigor Aqueles que portam o Talismã do Vigor São capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos E muita série enorme mortal Existe em global 8% Cara, você Parece que só tem acesso na guarnição Tem mais cidades ali É perigoso ir sozinho pra lá, velho Então eu vou deixar você Acho que A depressão também não Mas pode ser que venha a Orcs aqui de cima Então Fica aqui Tecnologia Nós vamos de Ou, manutenção reduzida é boa, hein Vou nesse aqui E aí, Matheus, boa noite Depois eu vou pras indústrias Eu quero pegar Precisa de manutenção Bom, então a meta é juntar 450 O cara roubou meus assentamentos bolados Pode gastar aqui pra melhorar a artilharia Tá precisando Aqui vamos fazer a parada de dinheiro Também dá pra ser muito Pode melhorar esse daqui O que sobrou Depois eu vou fazer outro negócio de dinheiro Bináculo de prata Essas joias ajudariam bastante na sua vida Precisa de quanto aqui? 1.900 Juntarei Não importa a campanha Qual seja a raça Os reis do caos Sempre é ogro É cara, os ogros Eles se juntam Tudo em um complô Contra caminho O que eu posso fazer, né? Scarbrandt Que é um pacto de não agressão comigo Eu acho justo Que é um pacto de não agressão Ao que estreia O símbolo da corrupção do caos Para os anões E o caos está em vermelho Hum? Ah, o texto você disse Que está em vermelho? É, não faz muito sentido Realmente Marin Burford Com os bebês Tá aqui A gente vai pular pra cá Boa, a renda Deu uma aumentada bacana agora, hein? Pegar outros aí Também, tá aqui? Nossa, esses caras Estão de muito sacanagem, velho É isso aí Continue gastando A parada de vocês Próximo turno aí Daqui dois turnos, na verdade Eu vou liberar a parada Legal Eu quero ver Continuar essas gracinhas aí Acava Udiol Vendrin Acava Udiol Vendrin Rações reduzidas Rações reduzidas Um exército pode marchar de barriga cheia Mas tropas famintas lutam com maior urgência E brutalidade no campo de guerra Manutenção número 5% Como é que está o comboio? Eu não sei se eu mandei algum já Ah, tem o que está rolando, beleza Tirei esse turno para chegar Para retornar 6 mil dinheiros Eu até aproveitar que está mais de boa Aqui a situação Agora que eu cheguei Para o meu exército Deixa eu cheirar Essa galera aqui Para aumentar um pouco mais Nessa renda Pega o Robi Goblin Que é melhor Talvez eu faça isso aqui Só de Robi Goblins Porque eu posso pegar o herói Que buffa eles E aí já vai valer a pena E aí eu recruto Para outra coisa Ali no lugar Traz Tabarato Traz Tabarato Uuuu O Devastador e Sombrio De Rashut É, naturalmente A gente pode ficar com esses caras Aí velho Se eu começar a brigar com os vampiros Já que ele buffa tanto esses caras Pera aí Deixa eu aproveitar que está barato Agora a caravana voltar Vai ficar mais fácil De recrutar Nem precisa pegar pelo global Por que eu estou recrutando pelo global A gente está aqui Dá dois turnos Para a gente pegar o assentamento Que eu preciso lá Sai a torre nova No Blooms É a de quem Essa daí Ou não é aquelas torres Paragon É a torre nova mesmo Oxi, vai ir para cima de mim? Ih Falou que aguenta, hein Falou que aguenta Me poupou a viajar Atrás de vocês Muito bom Hum Tem um high ground interessante aqui, hein Na real Toda essa região É um high ground interessante Sim Tau E aí Ai Tau O Perais pode ficar aqui Fazendo volume na lateral Pô, não tem nenhuma artilharia pelo que eu vim, não precisa ficar lá na frente avançadão As camaduras As camaduras Também não gosto de camaduras não, tá louco com as camaduras? Aproximar um pouquinho com a canhão só para conseguir atirar neles enquanto eles estão ali buscando Aproximar um pouquinho com a canhão só para conseguir atirar neles Olha tudo isso que eu estou fazendo Por favor, fiquem parados enquanto eu tiro em vocês, obrigado E Malcom, boa noite Fiquem parados Aproxima 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 Vou pegar o Kahnz Vou lá jogar uns pro Hedge também, já que é... Tocar nessa área de distância aqui Vou até chamar o Kahnz aqui também Pra já liberar o cooldown pra chamar mais um depois Pronto, bora lá Reforços da superfície Reforços da superfície Parece que tem que trabalhar essa mira agora aí, né gente Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não vai tomar muito dano porque é tudo monstro Mas qualquer dano é bem vindo A CIDADE NO BRASIL 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 Aí vem eles A CIDADE NO BRASIL 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 Acabei de querer Esquerda Nem esquecido de vocês O assassino vai lá pegar o mago deles. O assassino está quase indo embora. Fazendo dor de fogo para todo mundo aqui. O assassino está bloqueado. As camas duras. Caralho, o Bruce Lee quase matou meu carinha aqui. Está full life o bichinho. O assassino está bloqueado. O assassino está bloqueado. O assassino está bloqueado. O assassino está bloqueado. Finalmente essa galera Vocês podem vir aqui agora Debuff geral no Grizzles O Grizzles é muito doido O Grizzles é muito doido O Grizzles está quase doido O bichinho está batendo doido Lá, Dr. Maicon Batalhe Dr. Maicon 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 Meu anti-grande é bala na nuca Pelo menos matamos dois full stack de ogro Apenas Só ali já valeu muito a pena Mas tem uns lobeiros indo para lá Eu não quero matar o Grizz não, eu só quero machucar ele para o cu E tá ótimo Depois eu pego, só vou deixar o link aberto para não esquecer depois Minha Twitch está logado e o Prime não, vai entender Vamos pegar aqui reposição E Marechal, boa noite Vitória contra os ogros Essas pessoas utilizando estratégias e táticas com maestria E eliminou os ogros grosseiros e tontos de tabuleira Pelo menos de forma temporária Conquistou vitória sobre os reinos ogreiros várias vezes Ele ganhou essa maestria e voltou contra os reinos ogreiros O canalizador arcano Você pega os bichos Para mim está claro que os rapazes não dão conta disso aqui sozinhos Hora de chamar os bichos Eu vou com uma comunidade de deguladores Robb Goblins Isso, muito bom Oh já atacado aí espera aí Pera aí Vampiros finalmente cheguei onde vocês estão Me encheram muito saco já O que eu vou pegar como fabrica? Me encheram muito saco já Isso tem que ir embora. Aqui eu já vou começar fazendo um negócio de renda, que é o que a gente mais precisa. Pode colocar uma guardiçãozinha também. Aqui em cima, aqui, cadê, cadê? Aqui. Vai pro level 3 que eu vou colocar depois o recurso pra gente ganhar mais dinheiro. E assim ainda vai subindo, no próximo turno dois assentos, hein? Não esqueci. Nossa, tem dois na guardição aqui, é isso mesmo? Ah, cara, de novo isso, velho. Essa região tá um pouco bugada, hein? É a província inteira, pelo visto, né? Ah, não. O que eu peguei foi aqui. Aí tá bom, né, velho? Eu vou fazer essa inspiradora. E aqui eu vou colocar... Ira Sanguinária. Vou pegar a frenzy pra você. Agora a gente acampa. Vamos pra Bogo de Fogo primeiro, antes de eu continuar brigando com aquele Sword ali em cima. E você pode ir pra cá. Vou pegar aquele herói perto de você, né? Ingaris! Um para Baras! Esse aqui é mais barato, com escudo... Só que ele também tem... Não, esse aqui tem espreitar, o outro não tem. Então pega esse aqui que vai ser minha bait. Um barador. É, de fato eu tô precisando fazer essa ferraria demoníaca pra desbloquear o negócio, né? Então vamos lá. Aqui os principiantes costumam ter o seu primeiro vislumbre e aterrador de um demônio aprisionado numa arma ou armadura. Desbloquei o recrutamento do herói feiticeiro de ferreiro demoníaco e taxa de pesquisa mais 2%. É, aqui recruta agora demônios e artilharia. Acho que libertar era a melhor opção entre todas, né? Então, eu escolhi libertar, né, velho? Agora, assim, eu não sei qual foi a forma que a gente libertou, né? Tinha muitas formas de libertar ali. Espero que a gente tenha escolhido ter sido melhor. Nunca saberemos. Bom, pelo menos esses caras que eu tô liberando obrigatoriamente tá vendendo no comércio. O demônio é fechadão com os caras que prendem eles em arma? Cara, fechadão é uma palavra muito forte, eu diria, mas obrigado mesmo. Os anões normais tem aquele esquema que eles aprisionam ventos de magia nas runas, né? Já que eles não podem canalizar. Os anões do caos, eles podem canalizar os ventos de magia, só que eles prendem os demônios pra fazer isso. Basicamente, é isso. Pelo meu entendimento. Apareceu uma caravana do meu lado. Um dia triste. Mas o pior é que eu tô entrando em Katai já, né, velho? A grande ortodoxia tá batendo no Império, velho? Não vou ser capaz não. A grande ortodoxia tá ali pegando a cidade que tava com a Stermark? Ainda tá subindo, hein, família? Se você tá na pior, porra! Estamos chegando lá. Agora a galera também ganha ataca corpo a corpo, ao invés de ser só armadura. Vamos lá! É... Com todo o respeito aí, mas caravana... Eita porra! O cara tem muito aliado, velho. Rapaz, eu quero puxar essa bronca pra mim agora, velho. Assim, pensando de forma estratégica... Obviamente que não. Agora, pensando de forma roleplay... Faz todo sentido. Então foda-se, roleplay acima de tudo. Cai dentro, que porra! Foi exatamente o que eu fiz, velho. Pensei com o Manão do Caos e... A escolha era essa. Agora tem esse full stack aqui que vai querer vir atacar a gente. Aquele aliado do... Do Grizzles. Vamos esperar. Que guerra indireta! Vamos pra cima, porra! Quem financia essa merda aqui? É você! Seu catanheiro! Pode pegar esse lobo aqui. Depois sai bufai também. Pensei como um orc? Ah... Nada a ver. Bem-vindo pra cá, amiguinho. Bem-vindo pra cá, amiguinho. Já que eu vou fazer um movimento ousado, eu vou até salvar o jogo, velho. Vai ser um movimento ousado aqui agora, tá gente? Vai ser aquele momento do xadrez que você faz assim... Cinco jogadas à frente do seu inimigo, velho. Atenção, atenção. A gente vai pegar aqui... Cólera de Zar. Pimba. Desbloqueando os level 3. Aí aqui a gente já vai vir aqui pegar o quê? O quê? Esse aqui eu fico na dúvida, sinceramente, porque todos são muito bons, velho. Tipo, esse daqui de fazer a ruína de rachute parece muito legal. Esse de... Gerar um exército temporário de hobgoblins ao peliar por rodas inimigos também pode ser muito útil. Depende da situação. Então eu não sei. Eu tô em dúvida que esses dois aqui... Qual que você acha que eu devo pegar primeiro? E aí, Zoom? Boa noite, tudo bem? Tá, um falou ruína, um falou hobgoblin. O Zoom mandou dois. Eu nem sei o quê que é o dois, mas beleza. Dois pra ruína? As cidades estão bugadas, talvez você não consiga usar o exército. Ah, pelo que eu entendi que quando você pilhar ele vai aparecer fora dela, velho. Agora eu quero dois. Bom, se o dois é goblin, então a gente tem três votos com os hobgoblins, é isso? Ok. Todo mundo quer o poder dois, mesmo não tendo um dois na votação. Então eu vou pegar... Esse aqui e esse daí depois eu pego esse daqui. Agora vai querer goblin, foda-se. O dois não tem. Pega aquilo que a sua mente manda, meu amor. A minha mente não manda em nada, velho. Eu sou controlado pelo sistema que aparece. Aparece. Boa, boa, boa. O que que eu vou pegar aqui? Dinheirinho é bom. Eu já fiz as funções de recrutamento do outro lado ali mesmo, né? Eu poderia fazer esse daqui, dos taurinos, dessa província. Aqui... É interessante, mas não é grande escolha, pra ser sincero, né, velho. Só se eu realmente fizer a construção dos lamaço aqui, aí vale a pena. Reduzir o custo de recrutamento deles. Eu tava pensando em pegar dinheiro aqui. Mas eu pego dinheiro do outro lugar. Vai fazer isso daqui. Pastos de cabras. Ué, mas eu vou fazer boi com cabra. Imagina um pasto verdejante com colinas e uma brisa agradável. Agora troca por uma montanha vulcânica nas terras escuras. Ok. Então aqui eu vou fazer... O de dinheiro mesmo. Se bem que minha área pública tá caindo aqui, né? População de mão de obra. É, esquece. Faz a área pública. E aí Endel, boa noite, tudo bem? Martelo de carvalho. Vamos fazer aqui... Vamos fazer aqui... Esse daqui, aumentar um pouco a renda. Aumentar a ordem pública. Parece que a gente tá gastando matéria-prima, né? Deixa assim por hora então. Vou melhorar essa daqui que dá dinheiro. Vou melhorar essa daqui. Meu objetivo agora é aumentar minha renda, velho. Eu acho que você podia tirar todos os construções de guarnição das cidades do meio do seu império. Colocar todo o recrutamento ou dinheiro, velho. Eu acho que não. Guarnição é um negócio que você não remove, velho. É pedir pra se fuder. Ainda mais quando tem tanto evento que faz nascer uma esfera... Faz nascer aquele exército de orna no meio das suas cidades, velho. Ele é um Naitoriya, Farros! Sempre bom. Min, emboscada, falhou. Que merda! Excelente recuado, amigo. Pelo menos aqui eu vou ter um turno de reposição numa boa. Que merda! Cara, pior... População de mão de obra... É, ele não mudou instantaneamente a parada aqui. Pra falar como é que fica a ordem pública. Eu acho que o máximo deve ser menos 15, velho. Pelo mapa, mostra? Não, mas aqui não tem nada a ver com a mão de obra. Aqui é onde você torna pra ficar alta, velho. A da mão de obra é outra coisa. É a população de mão de obra. Ele não vai aparecer aqui. Tinha que achar esse valor, velho. Mas aí, manda o nome do Bull Centauri para caminhões. O que mandou Jefferson caminhões, velho? Você mandou pra herói? Se for herói, ele já tem nome, hein? É, senhor de exército, você mandou aqui. Eu não tenho mais nenhum exército pra nomear não. Já tem fila também. Ah, sim, né, isso é beleza. Eu queria saber quanto que é... De acordo com a quantidade de escravos, quanto que vai ficar a penalidade de ordem pública pra evitar isso. Bom, Alfredo, eu vou só chutar você aqui, tá? Com todo respeito aí. Na verdade eu não te respeito nem um pouco. Mano, na moral, cara, eu to muito puto, velho. Eu não quero liberar essa merda de facção, velho. Eu não quero. Cacete, velho. Recompensas destruidoras. Ao retornar do Palácio da Ruína nas planícies desoladas do Exército do Caos, seu comboio trouxe um item interessante pra você. Dizem eles que retornar com um item assim é prova do valor da expedição dele às Terras Escuras. O Gigante do Caos é um escudo do espelho. Esse escudo de lindo acabamento será muito útil no campo de guerra. Só não fique muito tempo olhando para a superfície reflexiva. Ou pode acabar se apaixonando pela própria barba. Olô. Eu aí, toda vez que eu acordo. Essência Feitiços, mais 25%, vindo de barreira, mais 300. Pois é, velho. Vivemos numa simulação, apenas isso. O que vai nos ajudar? Eu espero que você possa... Pode colocar aqui... Aqui vamos colocar vida... A cicatriz desse guerreiro experiente revela um veterano de muitas guerras. Um guerreiro duro de matar, digno de respeito e temor. Tá aqui agora que a gente tem como estar fundo, o Superfugues tá cheio de cidade pra direita aqui, rapaz, isso vai dar trabalho, ih, rapaz, liberou uma galera aqui, língua do demônio, morteiro tem que me aterrorizar, inclusive a armadura que eu peguei agora pode ficar pra você, tá com o nosso senhor de caravana, deixa com ele então, pode ficar com esse escudo de espinhas aqui, anel de espinhas, estandarte infernal, temperamento do desdém, cara, esse língua do demônio é bem interessante já pra, já que esse exército aqui já não vai ser um dos melhores né, isso aqui balancearia as coisas, isso aqui contra o Ogro eu acho que não vai ser muito útil velho, morteiro, ele é mais pra matar a unidade de grandes grupos né, isso aqui vai ser meio inútil aqui, agora esse daqui faria uma estraga, a legião glacial, que é 3 canhões do caos né, 560 da minha renda, nem tanto, aí pesa, hum, tá, eu vou pegar esse daqui, vai, a alma da condenação, o canhão dos infernos, distorcendo as leis da natureza e energias preternaturais do caos, dão a este canhão dos infernos, uma carícia de tiro incrivelmente rápida e projetos ainda mais mortais, alimentados pelo banquete de carne jogado nas fornalhas, esses canhão dos infernos disparam devassadores projetos de energia contra inimigos distantes, um peda texto do outro, essa versão modificada do demônio de ferro conta com 2 lança-chamas em vez de disparar estilhaços contra as pegas com as inimigas, caso esteja se perguntando qual é o pior, fragmentos de metal afiado ou fogo abrasador podem pulsar que é fogo, então tá, ó, a gente só que somos fantasmas que não ajudam em nada, né, Tore a pixel, morre todo mundo. Vamos lá brigar com o Katai então, né velho. Não queria, mas bora. Tem artilharia aí? Não, né? Ah, não, tem um. O Ken é um grandioso, o meu artilharia é a preferida de Katai. Essa vai ser a minha maior, Vigariz. Espera que esse carinha não tem vídeo-vanguarda. Ok, todos que estão ali a espreitar. Agora é só a gente ir de bucha, chamar a atenção deles. O Ken é um fico exposto, a gente atropela tudo que tá lá atrás, né? Vou chegar lá perto e postar umas magias boladas. Dois, podem brincar nesse jogo. Katai, atira. Atira, diabo. Toma, me machuca um pouco mais. Não poderá me atingir porque eu sei fazer zigue-zague. Tiradores Groove já estão nós mirando aqui na gente. Como é que é esse bagulho aqui, velho? Vamos descobrir. É praticamente artilheiro de Zulfber contra o C e contra o V. A galera é flamejante. Se esconde agora. Se esconde, se esconde, se esconde. Ok. E agora eu vou chamar um Kadai atrás deles aqui. Eu sou muito mal. Venham, meus Kadais, lutem por mim. E agora que eles estão vindo pra cima da gente, a gente traz quem? Toda a minha galera que tá escondida no canto ali. E agora que eles vão ficar tipo, oh meu Deus. Da onde você tá vendo tudo isso? Eu tô sendo focado aqui, deve ser isso. Tô chegando, galera Ai, filha de uma fé Projetinho doído, a desgraça Desculpa ai, lobeiros, a gente já tinha gastado Nossa E ai eu matei o exército inteiro, galera Morreu, mas passa bem, velho Muitos filmes Muitos filmes Vão fazer uma hora Eu vou levantar a voa com o meu general, que está sendo caçado. Eu vou levantar a voa com o meu general, que está sendo caçado. Deu bom? Não, deu bom não. Continuo sendo caçado ainda. Hobgoblin, socorro. Kadais, socorro. Muito bem então, cavalarias. Se querem brincar, chamarem meu time. Eu posso invocar esses caras aqui também, esqueci deles. Sai dai cavalaria, que vocês já estão bem machucados. Arregou. Mãe! A CIDADE NO BRASIL Errou! Esse eu surtei! Nossa, deletou os caras! Esse projeto aqui é muito bom, é só muito difícil posicionar ele na batalha. Ainda mais que o terreno que estava a compra. Elevação horrível. Você põe na defensiva, nossa, é maravilhoso esse projeto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alguém acerta esse cara, ai boa! A CIDADE NO BRASIL O que mais temos ai? Viu de um inimigo aqui. A CIDADE NO BRASIL . Viu de um inimigo. Vá! 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 Boa noite. E os caixões são do Imperador! Apeçam os lábios! Apeçam os lábios! Apeçam eles! Tareia a sua honra! Mare! E esteja bom o Inglaterra! Apeçam os lábios! Apeçam os lábios! Apeçam os lábios! Não deixam que os lábios! Apeçam os lábios! Está ótimo!